Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial Não importa como ela é, e nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião, o que importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de nina E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Sei deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado mãe